Olá, estamos no ar com as últimas notícias do governo federal aqui na NBR e pela Rede Nacional de Rádios. Continua na Câmara dos Deputados sessão para analisar a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. A sessão já dura cerca de 14 horas. Quem está na Câmara é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Como é que estão os debates aí no plenário? Olá, Luciano. Bem, os debates aqui continuam. O plenário não está muito cheio, já são quase 14 horas, como você disse. Essa sessão começou por volta das 9 horas da manhã. O ministro José Eduardo Cardoso, da Advocacia-Geral da União, fez a defesa da presidenta Dilma Rousseff e vários parlamentares defenderam a permanência da presidenta no cargo em respeito à Constituição. As acusações contra a presidenta da República não se substanciaram. Apesar do extenso relatório do deputado Jovair, ficou claro pela defesa do advogado-geral da União, em três oportunidades, duas na comissão e uma aqui nesse plenário, que essas acusações não têm substância. São acusações vazias, são questões que não têm profundidade, são questões que não revelam um crime de responsabilidade nesse processo todo. Portanto, nós só podemos concluir que esse é um processo de golpe. É um processo onde se visa desrespeitar a Constituição. Nós sabemos que aqueles que estão neste plenário estão preocupados com a nação brasileira e não poderão estar ao lado de uma perspectiva golpista, de uma perspectiva que tenta promover uma grave injustiça. Neste plenário hoje, quando a denúncia falsa mais uma vez ecoou contra a presidenta Dilma, mais uma vez o ardil de uma injustiça buscou se consolidar. Não há contra a presidenta Dilma nada que seja razoável. A presidenta Dilma não pode ser acusada de nenhum crime. Ela não é acusada de nenhum crime porque não praticou nenhum crime. O seu, a sua dedicação ao Brasil, desde a juventude, de uma menina, de uma jovem, presa e torturada, que lutou pela democracia, é o mesmo ímpeto de uma mulher com o coração valente. Ela sim pode unir o Brasil. Bem, essa sessão da Câmara dos Deputados, a parte da sessão da Câmara que é destinada à manifestação dos partidos sobre o relatório do deputado Jovair Arantes, que pede a continuação do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, começou por volta das 11 horas da manhã. São oito partidos que já se manifestaram e essa discussão pode se estender pela madrugada. Isso porque faltam ainda 17 partidos. Cada um tem direito de fazer uso da palavra durante uma hora, um tempo que pode ser dividido por até cinco deputados deste partido. Além disso, entre a fala de um partido e outro, deputados podem, deputados de outros partidos, podem também fazer uso da palavra. Depois desta parte em que os partidos se manifestam, vão fazer uso da palavra os deputados que se inscreveram. E são quase 250, cada um vai ter três minutos de tempo para falar. A votação deste relatório está prevista para uma sessão que foi marcada para as duas horas da tarde de domingo, Luciano. Obrigado, Carandina, pelas informações ao vivo aqui na NBR e na rede nacional de rádio. Mais cedo, deputados na tribuna e fora defenderam o mandato da presidenta e afirmaram que não há crime para validar o pedido de impeachment. Alguém de fato acredita que para atender os milhões de brasileiros necessitados, atender o sonho, atender as necessidades, fazer uma sociedade alegre, uma sociedade participante, onde cada ser humano possa dar a sua sagrada opinião, o melhor caminho é romper com a lei, é romper com a legalidade, é romper com a Constituição, é a mentira, não é. O impeachment está na Constituição, mas impeachment sem um crime claro, sem dolo de quem o cometeu, presidente da República, não existe. O governador do Maranhão, Flávio Dino, esteve hoje no Palácio do Planalto e reafirmou sua defesa na legitimidade do mandato da presidenta Dilma Rousseff. Estive com a presidenta Dilma Rousseff e externei mais uma vez a convicção da maioria dos governadores do Nordeste, que estão engajados plenamente e confiantes que a Câmara dos Deputados, no domingo, vai votar no sentido da manutenção das regras do jogo democrático, respeitar o pacto inscrito na Constituição que determina eleições diretas, secretas, universais e periódicas. E nós estamos na reta final, nesse trabalho de diálogo com os parlamentares, alertando, inclusive, quanto às consequências, se houvesse outro resultado, uma vez que há uma ilusão de que, se, eventualmente, o impeachment fosse autorizado no domingo, na segunda-feira nós teríamos condições melhores de governabilidade. Ao contrário, nós acreditamos que haveria uma situação muito grave de uma dualidade de poderes, porque nós teríamos o governo da presidenta Dilma, de um lado, por pelo menos mais de 30 dias, de outro, um hipotético futuro governo, depois nós teríamos ainda um longo processo de tramitação no Senado, de quatro, cinco, seis meses em que o Senado passa a ser presidido pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, nós teríamos a paralisação completa das instituições no nosso país, emendando ainda com as eleições municipais. E o jornal norte-americano New York Times publicou reportagens sobre o processo de afastamento da presidenta Dilma. Segundo a publicação, alguns dos principais parlamentares favoráveis ao impedimento enfrentam sérias denúncias de corrupção, fraude eleitoral e abusos de direitos humanos, gerando um debate no Brasil sobre hipocrisia no ambiente político. O jornal menciona dados da ONG Transparência Brasil, que monitora a corrupção. Para o New York Times, Dilma é, abre aspas, uma raridade entre as principais figuras políticas do país, pois não é acusada de corrupção. Fecha aspas. E o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou sobre o processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff e a retomada do crescimento econômico. Eu acho que a superação do impasse atual, com a rejeição do pedido de impeachment, é a melhor solução para o Brasil, é a melhor solução para a população e também para a economia. Eu acho que com isso nós podemos avançar e continuar nas propostas que já foram enviadas ao Congresso Nacional, retomar outras propostas que estão prontas para serem enviadas ao Congresso Nacional, de melhora de tributação, de melhora de tributação, por exemplo, do Super Simples, de reforma do Pisco Fins e outras agendas que vão promover uma melhora fiscal e, sobretudo, promover também uma melhora na agenda de investimento. Foi enviado hoje para o Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. A proposta prevê, para o ano que vem, salário mínimo de R$ 946. A partir de janeiro do ano que vem, o salário mínimo deve crescer 7,5% e passar dos atuais R$ 880 para R$ 946. O mínimo é usado como referência para milhões de brasileiros. A projeção está no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, divulgado nesta sexta-feira pelo governo federal. A proposta da LDO traz ainda a previsão de crescimento de 1% do PIB, que é a soma das riquezas produzidas no país. O IPCA, que mede a taxa de inflação, deve ficar em 6%. Já a taxa básica de juros da economia, a Selic, deve diminuir dos atuais 14,25% para 12,75%. Nós já começamos a ver sinais positivos, já começamos a ver uma queda da inflação mais rápida do que o mercado previa, do que o próprio governo previa no início do ano. Nós já começamos a ver estabilização de índice de confiança, nós já começamos a ver uma recuperação do nosso saldo comercial, uma recuperação de alguns setores, principalmente o agronegócio. E a nossa expectativa é que essa tendência vai se fortalecer ao longo do ano. Nós voltamos daqui a pouco com outras informações também nas nossas redes sociais e pela Rede Nacional de Rádios. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Jornal da Rádios. Jornal da Rádios. Jornal da Rádios. Jornal da Rádios. Jornal da Rádios.